Então, pessoal, a nossa disciplina é a disciplina ética profissional e nós dividimos o nosso trabalho em módulos. Em cada um desses módulos, vocês têm um determinado número de tarefas. Para esse primeiro módulo, nós temos a transcrição de trechos dos vídeos que eu mandei a vocês. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E também um texto do que está aí no ambiente, que é o texto do professor Silvino José Asma, que vocês devem ler. Esse texto todo vai ser lido para vocês, mas para essa tarefa, da página 83 à página 113. Nesse primeiro trabalho, nesse primeiro módulo, nós estamos trabalhando a questão da epistemologia da ética e da moral e as aplicações da ética e da moral. Então, o que quer dizer isso de forma bem clara e resumida? Nós temos claro quais são as definições desses conceitos e como é que eles se aplicam. Então, o que eu gostaria, o que eu tenho como objetivo para esse primeiro módulo é que nós tenhamos muito claro o conceito de ética, o conceito de moral e como eles se aplicam. E aí, como eles se aplicam tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Então, à medida que a gente vai discutindo o que é ética, a gente vai conseguindo ver como é que essas questões se apresentam na nossa vida diária. Como é que, diariamente, nós temos a ética presente, e volto a insistir, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, qual é a ideia? Que nós possamos ver esses conceitos e as suas aplicações. Quando a gente passa para vocês esses vídeos e também esse texto ou esses textos que estão aí, aliás, vocês têm alguns textos disponíveis no ambiente, mas também no nosso plano de ensino, vocês têm toda uma bibliografia. Na biblioteca virtual da UIG, vocês conseguem acessar vários desses livros e eu quero sugerir que vocês acessem, peguem esses livros e que vocês possam aprofundar um pouquinho mais sobre esses conceitos, para que nós tenhamos o domínio desses conceitos. A ideia é que, ao final desse primeiro módulo, a gente saia do senso comum. Se a gente faz uma pergunta para qualquer pessoa com que a gente encontrar, para ela o que é ética, e se perguntarmos a ela qualquer pessoa o que é moral, sempre haverá algum tipo de resposta. Mas, na maioria das vezes, essas respostas estão muito ligadas ao senso comum. E como essas duas palavras, na sua origem etimológica, quer dizer, a origem, o início desse termo, como ele foi cunhado, como ele surgiu nas línguas originais, nós vamos perceber que eles estão muito íntimos. Há uma troca, às vezes, até, do uso, com o passar do tempo, desses termos, desses conceitos. Então, é importante que a gente consiga entender o conceito. Então, isso aí é o primeiro objetivo nosso, nesse primeiro módulo. E, depois, também, como é que a gente reconhece que esse conceito está presente nas várias situações que nós nos defontamos no nosso dia a dia. Então, se nós pararmos para pensar no conceito que nós estamos, no conceitão, no contexto que nós estamos vivendo hoje em dia, nós, rapidamente, perceberemos como esse conceito, ou como esses conceitos estão bem presentes na nossa vida diária. Então, a primeira questão é essa, né? O que é ética? E a segunda questão é o que é moral. E eu gostaria de, a partir da sua vivência, do seu dia a dia, ou a partir da leitura que você já conseguiu fazer, e para quem já conseguiu ler, assistir aos vídeos e ler os textos, você já pode também tentar emitir algum livro de opinião sobre esses conceitos. Posso comentar? Claro. Então, professor, eu entendo como ética é sobre os meus, é um conjunto de princípios, né? Eu até li lá no texto que, para começo de conversa, a ética é um conjunto de princípios. E é importante eu ter ética porque eu tenho que saber a hora de falar uma coisa em certo lugar, como eu tenho que reagir em certos lugares, e eu penso que isso seja a ética, juntamente com a moral, né? Que elas andam juntas, né? Vamos dizer assim. Ótimo. E qual, Anelise? Sim. Oi. Pode dizer. Então, ética, para mim, é eu saber como me comportar em determinado lugar. Ok. E o que seria a moral? E a moral seria, eu entendo, pelo meu entendimento, seria praticamente a mesma coisa, porque andam juntos, né? Ah, ok. Porque o que eu entendo de ética também poderia ser a mesma coisa, a moral, porque eu chego num lugar, eu tenho que ter uma certa moral, né? Porque na escola eu tenho o meu jeito de comportar, na igreja eu tenho um jeito de comportar, né? Em uma reunião com os amigos eu tenho um jeito de comportar, então, moral e ética seria esses modos de comportar em determinado lugar. Bom, nos grupos onde você, né? Onde você transita. Tá bom. Obrigado, Anelise. Acho que é a Ivanieri, né? Tá pedindo pra falar? Não sei se a mão está conseguindo. Então, vou passar a Vanessa, depois a Ivanieri fala. Pode ser? Ivanieri, abre o seu microfone. Beleza? Olá, a Vanessa aqui. Tá me escutando? Ah, é a Vanessa. A Vanessa entrou. Ok. Por favor. Boa noite. Se vocês quiserem abrir a câmera, é legal, porque aí eu posso ver vocês, né? Aliás, todos nós podemos nos ver, mas fica a dar uma vontade, tá bom? Vamos lá, Vanessa. Bom, acho que ficou faltando só um complemento, né? Do que a Anelise disse. Acho que ela colocou, fez uma colocação muito boa sobre que a ética é moral. Realmente, a ética, eu acredito que a ética seja um conjunto de princípios, sendo que esses princípios vêm de regras que a gente está acostumado a obedecer, desde que foi impostas não só pela sociedade, mas também dentro de casa. E a moral, como o próprio vídeo que a gente assistiu para fazer, a atividade 1, é justamente a prática dessa ética, e como você vai reagir a tudo aquilo que você acredita. Como que você vai fazer algo que você acha que é moral, mas mesmo assim, sem tentar ofender o outro. Ok, então você está colocando ingredientes importantes aí na nossa conversa, né? Você está falando que a moral é a prática da ética, e você está dizendo que também entra aí uma questão de respeito. Sim. Ótimo. Muito legal. Quer falar mais alguma coisa, Vanessa? Não, só isso mesmo. Então, vamos lá. A Ivanielle consegue agora falar? Ivanielle? Então, vamos à Carita. Boa noite, professor. Boa noite, Carita. Então, pelo que eu entendo, a ética é casada com a moral. É algo inseparável os dois. Como as duas colegas minhas deu uma colocação bem boa, eu queria complementar com a moral. A moral é uma regra que é aplicada, ou seja, é contínua essa aplicação. E a ética vem sobre a moral também, que é uma aplicação que, ou seja, é um determinado grupo, é cultura que tem o caráter das pessoas, o porte social, é um determinado que tem o caráter das pessoas que tem o caráter das pessoas que tem o caráter das pessoas. É muita coisa. É, é, você vê que a gente ouve falar tanto de ética, né, e tanto de moral, e às vezes a gente não passa a pensar que é algo, né? É, é algo assim, tão interessante, mas ao mesmo tempo é muito difícil de você compreender a ética estudada a princípio, né? É verdade. E é isso que a gente quer nesse primeiro início, nesse começo da nossa disciplina, né? É que a gente consiga compreender o que é conceito. Porque aprender do conceito, aí, primeira coisa importante, a gente sai do senso comum, né? Quando uma pessoa fala o que é ética, a gente vai saber avaliar se ela está falando alguma coisa que corresponde àquilo que realmente o conceito é. E também, outra coisa legal, é que a gente pode avaliar as nossas próprias posturas e as posturas das pessoas e da sociedade, para ver se ela, de fato, está ou não dentro da ética ou dentro da moral, né? Então, por isso que é importante a gente reconhecer. Sim. E é bom que até a gente percebe e muda assim mesmo também, né? A nossa moral, a nossa conduta. Penso assim. Você consegue avaliar, né, o que você está fazendo. Isso. E ver se você está com um comportamento, se ele é ético, se ele é ou não é moral. Muito legal. O que eu posso melhorar, é isso. Exatamente. E é essa a ideia, né? Que a gente possa ter uma vida em sociedade melhor. Por isso que aquele conceito que foi introduzido pela Cálita, né? Pela Cálita, não. Pela Vanessa, né? De respeito, né? Porque também isso está muito ligado com o respeito ao outro, né? A possibilidade de a gente poder ter o respeito e a vida em sociedade de uma forma mais saudável. Muito legal. Quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Só isso. Muito obrigada. De nada. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer uma provocação aqui a vocês, tá? Então, pensa comigo um pouquinho assim. Você está dirigindo o carro, tá? Qualquer um de nós, ok? Todo mundo está me ouvindo, então você está dirigindo o seu carro. Aí você se aproxima, na avenida que você está transitando, você se aproxima de uma faixa de pedestres, ok? Todos nós sabemos que o código de trânsito, coordenação de trânsito, ele diz que ao nos aproximarmos de uma faixa de pedestres, e se houver um pedestre querendo atravessar essa faixa, que você tem que parar o seu carro antes da faixa e o pedestre tem o direito de passar, ok? Então, nós temos uma situação que é a boa convivência, a possibilidade de, na sociedade, nós termos motoristas enquanto dirigindo seus carros e pedestres transitando de forma harmônica e pacífica sem acidentes. Esse é o espírito da lei, tá bom? Muito bem. Então, se isso está no código nacional de trânsito, isso é uma regra, tá bem? É uma regra que, nesse caso, ela começou a partir da observação dos comportamentos humanos, quando se iniciou uma dificuldade na relação de motoristas e pedestres, e então alguém, pensando em harmonizar essa relação, resolveu criar um código, um símbolo, um símbolo de trânsito, um código de trânsito, um sinal de trânsito, que diz assim, ó, a partir desse sinal de trânsito, todo mundo vai entender e vai obedecer a regra. A regra é, portanto, parar o carro antes da faixa. Ok? De aqui? Estão me fazendo claro? Beleza. Então, pensem comigo. Se você, ao ver o pedestre se aproximar e parar antes da faixa, o seu comportamento, ele é ético ou ele é moral? O que vocês acham? Então, professor, eu acho que, primeiramente, é moral, porque alguém, alguma das colegas falou aí no chat, que é moral porque é uma regra, né? Era uma coisa que quem estava dirigindo tinha que parar para a pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que é ética, porque fez uma coisa certa, para não fazer alguma coisa errada, ele acabou fazendo certo. Eu penso. Mas, primeiramente, eu penso que é moral. Ok, eu estou vendo aqui, eu, na verdade, não tinha feito a rolagem aqui do chat, que não tenha visto que a Iovanieri, ela complementou, né? Dizendo que, por exemplo, no trabalho tem informações que ela não pode sair falando, né? Então, não seria ético ela sair falando por aí de coisas do trabalho. E aí, se ela falar com tudo sobre as informações que ela tem no trabalho, ela não estaria tendo um comportamento moral. Aí, aqui, a Geane, a Vanessa, né? A Iovanieri, também diz que é moral. A Inelisa diz que é moral. A Cárie, que também fala que é moral. Então, muito bem. Aí, a Miriam diz que é ético e moral. Então, eu peguei esse exemplo, posso dar outro para vocês, para ilustrar bem o que cada um dos conceitos significa, né? Então, vamos imaginar, vou pegar aqui a Iovanieri, tá? A Iovanieri para antes da faixa, ok? Se um policial, tá? Se um agente do Detran, né? Estiver passando perto e ver que você parou, ele pode te multar? Ele pode lhe multar? Não. Porque a regra é parada antes da faixa. Você parou. E ele, então, não vai lhe multar porque você está obedecendo a regra. Portanto, eu posso dizer que esse comportamento, ele é moral. E, como diz a Geane, né? Ele está relacionado com as regras. Então, se você tem uma regra que vale para a sociedade onde você vive, e você obedece a essa regra, ela é... Você está tendo comportamento moral, porque ele está conforme as regras. Então, você parou antes da faixa, portanto, o seu comportamento é moral. Agora, imagine que a Anne Elize parou também o carro dela, tá? O agente de distância, o Roberto, ele olhou e falou assim, Nossa, a Anne Elize é uma cidadã bacana, ela obedece as regras. O comportamento dela é legal, portanto, é moral, ok? Mas vamos imaginar que a Anne Elize esteja pensando assim. Ninguém está lendo os pensamentos, mas ela está pensando. Poxa, mas eu estou atrasada para chegar no trabalho, e esse pedestre aparece na faixa, e está me atrapalhando para o trabalho. Que coisa ruim! Quem foi que inventou, né? Essa faixa de pedestres, só atrapalha a minha vida, ok? Quem está olhando, não sabe o que ela está pensando. Portanto, sabe o comportamento é moral. Mas eu posso dizer que o comportamento dela é ético? Consegue perceber um pouquinho a diferença? O comportamento dela não é ético porque ela não entendeu o significado da regra, e ela não interiorizou a regra. se eu parar na faixa só por obrigação, porque eu tenho medo de ser multado, eu posso até dizer que o meu comportamento é moral, porque ninguém vai poder me condenar. Mas ele não é ético na medida em que eu não entendo, eu não gosto, eu reclamo, e eu não quero parar antes da faixa. Conseguiram pegar a diferença? Vamos imaginar, como a gente vê muito aí na televisão, nos séries jornais, você vê que uma pessoa ela está corrompendo, ou tentando corromper um agente público, um fiscal, ou coisa do tipo, né? Então, ele vai até lá, conversa com aquela pessoa, e diz a ela que pode dar um jeito naquela situação se ele receber uma tortinha. Então, quando ele vai lá à busca de dinheiro, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele vê, se não tiver uma câmera filmando, ele aceita o dinheiro. se ele não vir a câmera filmando, se ele não vir a relação que se ele vir, ele não aceita. Ou seja, o comportamento dele vai depender de quem está vendo ou não o seu comportamento. Portanto, não é ético. Então, alguém que passou ou se já está as câmeras, se ele percebeu que a câmera está vigiando, né? E aí, ele não recebe o dinheiro, não recebe a profissão. Quem estivesse vendo a filmagem, ele é um ótimo cidadão, ele é um ótimo fiscal, ele é um ótimo agente público, porque ele não aceita propina. No entanto, ele não aceitou só porque tinha medo de estar sendo filmado. Portanto, eu não posso dizer que esse cidadão é ético, né? Embora, se eu concordar, aparentemente, pode ser moral. Então, com esses exemplos, eu estou mostrando o seguinte, a ética está ligada, como a mulher disse, para nós, a princípios, como vocês viram nos vídeos, está ligada a princípios. O princípio é aquilo que eu sigo independentemente de onde eu esteja, independentemente se eu estou sendo filmado ou não, independente de eu ser multado ou não, preso ou não, criticado ou não. Eu faço porque eu interiorizei aquilo que passou a fazer parte da minha vida. Então, acho que todos nós, talvez, a grande maioria dos brasileiros, acredito eu, tem lá o seu pai e a sua mãe, a grande maioria, que dizem assim, não, você precisa ser honesto. Então, meu pai me ensinou a ser honesto. Mas, quando eu adquiri a minha maturidade e a minha independência, eu poderia continuar sendo ou não honesto. Se eu fui honesto só até o momento que meu pai me disse que eu tinha que ser honesto, eu não estava seguindo os meus princípios, eu estava seguindo os princípios do meu pai. A partir do momento que eu tenho a minha liberdade, a minha autonomia para decidir, aí eu vou seguir ou não os princípios, não mais do meu pai, mas o princípio que eu interiorizei na minha própria vida. Então, a regra é ser honesto. Mesmo que, infelizmente, a gente veja no Brasil tanta gente que usa de desonesta, mas a regra é ser honesto. Por quê? Porque, até legalmente falando, quem é desonesto, ser comprovadamente desonesto, vai sofrer as sanções porque ser desonesto é crime. Não é? Então, se eu sou alguém que não pratica a desonestidade ou não pratica a desonestidade só com medo da punição, isso ainda não é o princípio para mim. Por isso que, como a colega falou há pouco, se lá no trabalho tem informações que ela não deve passar para fora, então, profissionalmente falando, na ética, o profissional diz aquilo que é informação do trabalho fica no trabalho. Eu não posso ter uma informação de coisa lá no bar ou lá numa roda de amigos da família e dizer, ah, olha, apareceu alguém lá no trabalho e você não sabe, vou te contar as coisas que ele fez. Não, isso não só é antiético, mas é moralmente reprovável. Mas, quando você entendeu que o princípio é aquilo que é do trabalho, é do trabalho e você não coloca isso para fora, não com medo de ser punido, mas porque você entendeu que esse princípio é um princípio importante, então, o seu comportamento não só é moral, mas ele é ético. Então, vamos pensar as palavras lá na origem, tá? A palavra ética é uma palavra que vem do grego etos, que significa costumes também. E a palavra moral é uma palavra que vem do latim e significa também costumes, portanto, elas muitas vezes são usadas de forma sinônima, mas lá na origem a palavra ética tem a ver com ser, a forma de ser. Então, ética tem a ver com caráter, característica, lembra dessa palavra? Antigamente era gravado assim, então, você tinha algo na sua vida que era conforme o seu caráter, então, por isso, característica. Então, ética é aquilo que é do seu caráter, da sua forma de ser, independentemente das circunstâncias. Portanto, é um princípio que você interiorizou, passou a fazer parte do que você é, não é porque o outro diz, porque o outro vê, é porque o outro quer ou porque o outro exige. Não é porque está na lei, não é porque alguém me exige, é porque eu entendi a regra, eu entendi aquilo como um princípio que precisa ser vivido por mim. então, isso é ética. Enquanto a palavra moris, moral, no latim, é o obedecer às regras. Então, se uma pessoa obedece às regras, ela é moral, independentemente da razão pela qual ela obedece à regras. Se parou na faixa, independentemente do que ela pensa a respeito disso, ela é, essa pessoa é moral, porque obedeceu à regras. Mas, para essa pessoa ser ética em relação a esse princípio, ela tem que interiorizar essa regra, ela diz assim, eu paro na faixa porque eu entendo que é um exemplo de civilidade, porque eu entendo que o pedestre precisa ter respeito, porque é uma desproporção em relação à força do pedestre e à força do carro. Então, eu preciso obedecer a essa regra. Isso que a Virgínia da Giana está dizendo, ser moral, então, não significa ser ético? Pode ser que não, porque se eu obedeço à regra, eu sou moral, mas pode ser que eu obedeça não porque ela está integralizada, mas apenas porque eu tenho medo de meu comportamento ser criticado por um grupo, por exemplo. Ou tenho medo de ir preso, ou tenho medo de ser apanhado em uma situação de consangimento. Então, nesse caso, não existe pessoa sem moral? Pergunta a Ivanielle. Sim, existe pessoa, não, sem moral, nós temos um grupo de pessoas que é sem moral. Sem moral é o que a gente chama, e vocês vão ver isso nos textos, sem moral que é conhecido como amoral. Então, vamos lá, uma coisa importante de Ivanielle que talvez ajude nessa nossa discussão. Nós temos a palavra moral, como eu disse, então, é que anda conforme as regras. Então, quem anda conforme as regras é moral. Nós temos a palavra imoral, então, também é latina, quer dizer, não moral. Então, a pessoa imoral é aquela que, mesmo sabendo a regra, não pratica. Então, não para, mesmo sabendo que a regra é parar no trânsito, não para. Portanto, ele é imoral. Agora, quando eu digo que existe uma pessoa que não tem moral, eu falo de alguém que é amoral. Amoral é o significado por seguinte, é aquele que não tem capacidade de discernir as regras e os princípios que precisam ser seguidos. Então, vamos imaginar alguém que tem algum transtorno cognitivo, alguém que sofreu um acidente e está de forma, não consegue mais ter pleno juízo, né? Então, essa pessoa, do ponto de vista legal, ela é inimputável. Ela não pode ser imputável a ela crime, né? Do ponto de vista moral, também não. Porque, muitas vezes, ela não consegue entender a regra. Ou, imagina alguém que é de um determinada cultura, né? E é colocado em outra cultura e não segue aquela norma. Não é porque ela é imoral, porque ela quer transgredir. Mas, que naquele momento ela não conhece a norma. No entanto, quando ela passar e conhecer a norma e ela tem discernimento e capacidade de julgar e decidir, se ela decidir continuar transgredindo a norma, portanto, ela passa a ser imoral e não mais a moral. Consegui? Sim, é o que anda segundo a regra e moral é aquele que conhecendo a regra transgrede a regra. A moral é aquele que ou não conhece a regra, por isso não está transgredindo, ou aquele que poderia, né? Dizer que não conhece, ou aquele que não tem a capacidade cognitiva, ou seja, não tem a condição de discernir entre os seus atos ou acerca dos seus atos, tá? Então, para uma pessoa ser ética, ela tem que olhar a regra, compreender a regra e interiorizar a regra. Esse é o comportamento ético. Moral é apenas obedecer a regra, independentemente se eu concordo ou não com ela, tá? Então, o ideal é que nós tivéssemos a condição na nossa sociedade, na nossa vida pessoal e profissional, sempre o cuidado, né? Não só de conhecer a regra e obedecê-la para poder conviver bem em sociedade, mas mais do que isso, a gente consegue entender a razão dessa regra e interiorizá-la dizendo eu quero seguir essa regra porque ela é boa para mim, ela é boa para a sociedade na qual eu vivo. Vamos lembrar que nem todas as regras estão escritas, né? Quando uma regra é escrita, ela passa a ser uma regra legal, passa a ser lei, né? Então, quando está escrito, você lê e diz lá, por exemplo, furto, né? Se você subtrair objetos, né? Que não lhe pertence, você está cometendo sem estar com isso atentando a mão da vida ou qualquer coisa do tipo. Então, você está fazendo um furto, não invadiu, não depredou patrimônio, etc. é um furto, né? É um furto, né? Então, está na lei que furto é qualificado como crime e quem furta tem uma pena se comprovado que ele não fez. portanto, furtar ou não furtar está já dentro de um arcabouço, dentro de uma regra legal, é escrito. Mas há muitas coisas que não estão escritas, mas elas são convencionadas na nossa sociedade. Então, muitas coisas, mesmo não sendo escritas, mesmo não, não, não estando explícitas, mas a gente é capaz de, ao ouvir uma situação, pensar, o melhor nessa situação é eu fazer isso. Porque é assim que a sociedade espera que a gente possa agir nas situações que se apresentam lá. Então, muita coisa na vida pessoal, muita coisa na vida profissional, independentemente de que está escrito, a gente tem a consciência pela convivência social de que o melhor, de que aquilo que é melhor para a convivência social é aquilo que nós deveríamos fazer. Portanto, eu tenho regras que são morais, que são legais, eu tenho regras morais que são convencionadas na sociedade. Qual que é o grande segredo? É nós sermos capazes de entender quais são as regras e de perseguirmos, de fazermos, de obedecermos, ou de não transmitirmos as regras, não simplesmente pelo fato de estarem convencionadas ou escritas, mas porque eu sou capaz de avaliar e entender que isso é bom para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, para a sociedade onde eu transito, onde eu convivo. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa distinção e entender e compreender esses conceitos, porque aí nós não vamos depender do que os outros dizem, não vamos depender do que os outros pensam, não vamos depender do que está escrito, mas vamos fazer aquilo que a nossa consciência é aquilo que nós entendemos que é, de fato, o melhor para nós e para a sociedade na mão dos livros. Até aqui eu estou conseguindo me fazer claro, dando esses exemplos. Dá um cinzinho aí para mim, ok? Listo. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Sim? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Eu quero falar mais mais duas coisas para nós entendermos muito bem num contexto tão confuso que a gente vive, acho que essas coisas podem nos ajudar. Fazer a distinção, uma distinção muito interessante que o professor Cortella e a professora Terezinha Rios, um livro muito interessante que está ali também na bibliografia, eles fazem uma distinção entre normal, natural e comum. Então, essa distinção também é importante para a gente entender como é que a gente procede na nossa vida. Então, vamos lá. Normal é o que é segundo a norma. Então, sempre que alguém falar assim, isso aqui é normal. Normal é o que é segundo a norma. E aí, assim, a norma, como eu falei, a norma, a regra, pode estar escrita ou não. Mas é aquilo que a sociedade está fazendo. O que ela está convencionada é o que ela está entendendo como a regra. Quando eu falo que alguma coisa é natural, como eu tive um determinado comportamento, alguém disse isso é natural. Natural é o que vem do que é conforme a natureza. conforme a natureza. E nós temos uma outra palavra importantíssima nesse contexto de princípios e de valores, portanto, naquilo que diz respeito à ética e à moral, que é a palavra comum. Comum diz respeito a comportamentos que usualmente acontecem, que estão presentes na sociedade, mas que não são nem naturais e nem comuns. Então, deixa eu exemplificar para ficar um pouquinho mais claro. Se eu acho um dinheiro, uma mala cheia de dinheiro, lá no aeroporto, por exemplo, já teve casos assim, pessoas acharam uma mala, o aeroporto. Se eu entrego essa mala, isso é normal, natural ou comum? O que vocês acham? Esse ato de entregar uma mala. O que vocês acham? Pode escrever ou pode falar? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu posso classificá-lo como normal? Achar uma mala e entregá-la? Eu disse que normal é o que é segundo a regra. Qual é a regra em relação a se apropriar daquilo que não nos pertence? Qual é a regra? Entregar, não é? Eu vou explicar o que é. Vou explicar o que é natural. Então, vamos lá. Então, receber uma mala e entregá-la é normal, porque a regra é nós não devemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Tá? se a gente vai em relação à natureza do ser humano, aí, como diz aqui a Vanessa, entram questões como a natureza e a criação. Então, eu posso dizer que é natural entregar a mala. Um ser humano naturalmente entregaria a mala porque ele naturalmente é bom ou porque naturalmente ele é mal? Eu posso classificar esse ato como natural? Não necessariamente, porque aí entram vários elementos, várias discussões filosóficas, né? Do que o que é certo, o que é errado, será que existe alguma coisa que é naturalmente certa, independente de ser uma regra? Eu entendo que algumas coisas, sim, mas não é muito fácil de discernir. Agora, quando a gente constata que muitas pessoas, se você for fazer uma entrevista e perguntar por aí se a pessoa devolveria a mala cheia de dinheiro, muitas pessoas diriam que não devolveriam. Aí eu achei, não sabia de quem era. Há um tempo aconteceu isso, né? Uma pessoa que trabalhava no aeroporto, ele achou a mala cheia de dólares e ele não descansou enquanto não encontrou o dono, né? E aí, ao entregar o dono, ele aplaudiu e ele falou assim, mas isso é normal porque eu não tenho que ficar com o que não é meu. Muita gente disse que ele era bobo, que ele era infantil, que ele era, enfim, como diz por aí, ele era esperto, porque ficou com, ele não era esperto, né? Ele era bobo porque não ficou com o dinheiro. Dinheiro que dava, muitas vezes, o salário que ganhava no mês. Então, o fato de ter muita gente que não entregaria a mala não faz do fato de não entregar a mala cheia de dinheiro normal. Faz isso um ato infelizmente comum. Então, a desonestidade, tem gente que fala assim, ah, o brasileiro é desonesto, o jeitinho brasileiro. Isso é meio pedioso, né? Porque é quase querendo dar análise de normalidade para aquilo que não é normal. Então, ser desonesto não pode ser encarado como normal. Porque ser desonesto, dependendo do que forem, você, ele é crime. Se você aceitar, se você é um funcionário e aceitar dinheiro para fazer alguma coisa ilícita, você está cometendo o crime. Eu não posso dizer que isso é ser esperto. Desonestidade é crime. Vocês devem se lembrar dessa situação, né? que o Rui Babosa fez, né? Falou, haverá um tempo que as pessoas terão vergonha de serem honestas, né? Tem hora que, assim, o honesto é que é o bobo e o desonesto é chamado de esperto. Então, gente, não é, não é, não posso classificar como uma questão natural, porque aí eu estaria dizendo que o homem naturalmente é bom ou o homem naturalmente ruim. E aí entram outras questões. eu não posso dizer que isso é comum, porque a maioria não faz, mas eu tenho que dizer que isso é normal, porque assim não é. E se fosse oposto, né? E se o homem não tivesse entregado a mala? Eu não poderia dizer que é normal, porque a regra é entregar. Eu não poderia dizer que é natural, porque seria dizer que eu tenho alguém naturalmente é bom ou ruim e eu posso dizer sim que isso infelizmente é comum. Deixa eu dar outro exemplo rapidamente para vocês, para ilustrar os três de uma maneira mais clara. Vamos lá. Eu tenho aqui muitas, muitas, muitas senhoras e senhoritas na sala, né? Muitas mulheres. Uma mulher engravidar é natural, é natural? Sim, com raras exceções, as mulheres por natureza, pelo fato de fisiologicamente, anatomicamente, podem engravidar. É natural a mulher engravidar. Tá? É natural. E aí, tudo bem? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Agora, ok, é natural. Agora, eu diria para vocês o seguinte. Uma mulher com 13 anos de idade, é normal ela engravidar? O que vocês acham? gente está dizendo que não. Tá, então vamos lá. Não é, não é, não, hoje em dia não, né? Já hoje eu tenho que a piscina, é a mais comum, Seria mais muito jovem, né? No entanto, mesmo assim, nós temos aí muitas milhares de meninas com 12, com 11, com 12, com 13, com 14 anos engravidando. Tá? Então, ter a capacidade de engravidar é natural, mas a chamada gravidez precoce não deveria ser encarada com naturalidade, mas com algo que é muito comum. porque em geral nós sabemos que uma menina hoje em dia, né? Como foi colocada por vocês, hoje em dia alguém com 10, 11, 12, 13, 14, 16, até um pouco mais anos de idade engravidarem, nós só chamamos isso, conhecemos isso na nossa sociedade hoje, como gravidez precoce. E aí vai trazer um monte de problemas, né? Em geral, ela não tem maturidade com a ser mãe, ela não tem condições de criar essa criança, e por aí nós temos hoje um monte de avós que acabam sendo mãe, pai de um monte de crianças no Brasil, em várias partes do Brasil, porque as meninas acabam gravidando precocemente. Então, eu diria que eu perguntaria para vocês, qual é a regra para uma mulher engravidar? Existe uma regra? Qual é a regra para uma mulher engravidar? Hoje, pois alguns dias talvez fosse mais fácil de responder, né? Qual é a regra para uma mulher engravidar? Quem é isso? pode falar? Pode, Alexia. Isso. Eu acho que essa é maior de idade, né? Porque se fosse maior de idade, seria pedofilia. É, ok. Há um aspecto que você tem razão, não é? Porque se o maior de idade é ingravidar uma menina, ele pode incorrer no risco, né? De estar realmente cometendo um crime por atentar contra uma criança, né? Ou uma pessoa que é menor de idade. Ok? Agora, e se for dois adolescentes? Eu não sei, acho que não existiria a regra. existiria valores, né? Existiria características, existiria construções sociais que ditariam como exame. Exatamente. Exatamente isso. Então, o que nós temos é isso. É um conjunto de valores, de regras, que é o que o Guilherme está fazendo, falando isso, né? É um conjunto de valores que nos dizem o que seria melhor em relação ao momento das pessoas, das meninas, engravidarem. Então, vamos pensar assim, se não existe hoje uma regra, já existiu, né? Há algum tempo, a regra era ser casada, né? Então, a mulher deveria engravidar quando ela se casasse. Há alguns anos isso era a regra. Isso já faz tempo que deixou de ser a regra. Hoje, a gente diria que nós estamos num momento de transição. É difícil até a gente entender e dizer assim, a regra é ter filhos com X anos de idade ou depois do casamento ou tem tantas situações, as coisas mudaram tanto, né? Tem mulheres que têm filhos independentemente, né? Tem mulheres que têm filhos e não se casam. E tem uma série de situações sociais hoje que nos deixam confusos em qual seria a regra. Mas vamos pensar um pouquinho assim, rapidamente, para a gente fechar a nossa conversa. Pelo menos deveria haver o que a gente chama de maternidade. Eu vou incluir um personagem aqui, né? O pai, né? O ideal é que, principalmente, se pensando numa gravidez comum, que seria fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, deveria ser maternidade e paternidade responsável. O que seria uma maternidade responsável? é como alguém mencionou aqui, é ter a capacidade psicológica com vitalidade, é ter a capacidade física, é ter a capacidade psicológica de criar outro ser, de educar outro ser, é ter as condições econômicas mínimas, né? Para sustentar essa criança. Então, se a gente pegar, como diz o Guilherme, uma série, um conjunto de valores sociais, eles vão nos mostrar o que seria o ideal para uma gravidez. Ninguém deveria, nenhum casal deveria engravidar sem ter essas condições mínimas, né? Não estou falando nada de, né, de ter muito dinheiro, de ter, porque aí, hoje em dia, muita gente nem teria feito. Não é isso. Mas as condições básicas, né? De condições morais, intelectuais, espirituais, psicológicas, físicas, né? Mínimas para criar uma criança. Então, eu diria assim, para pegar esse exemplo no começo aqui, para a gente pegar e tentar fechar. Eu diria que natural é uma mulher engravidar. E aí, ela pode engravidar depois que ela tem as condições físicas, né? Depois de uma certa idade, depois de uma certa circunstância física, a qualquer momento. Então, é natural uma mulher engravidar com raras exceções. Tá? A regra. Qual é a regra que nós temos? Nós temos uma regra específica, vamos ver esse conjunto. Eu vou chamar tudo isso, tá? Eu vou chamar tudo isso de maternidade e paternidade responsável. É o que se espera, né? De um casal para ter um filho. Essa é a regra hoje, tá? Vamos colocar assim, minimamente, né? Agora, o que é comum? infelizmente, nós temos maternidade e paternidade e responsável. E aí, independente da idade mais, a teoria mais acentuada e mais difícil ainda, quando isso acontece aí na faixa entre, hoje em dia, está acontecendo muito, 11, 12, até 17, 18 anos e mais. Então, isso vai trazendo um monte de problemas para a sociedade, um monte de problemas para a sociedade, tá? Então, repetindo, tá? Para a gente entender isso, ajudar a gente a discernir. Eu não posso estar no trabalho, né? E levar uma coisa do trabalho, do meu trabalho para casa. Isso não é a regra. Eu tenho que entender que isso é um problema sério que eu não posso, né? Estar tendo esse tipo de comportamento. Porque a regra, eu não me atropido de nada, eu não posso aceitar um suborno, né? Porque a regra é suborno, propina, corrupção, é crime, ainda que muita gente faça, né? Então, quando essas coisas são compreendidas e você interioriza essas regras, então, isso passa a fazer parte do seu comportamento ético. Então, ética é a interiorização dos princípios, dos valores, das regras. Moral é a simples obediência às regras sem entender necessariamente ou sem necessariamente estar disposto a obedecer ou a seguir a vida de acordo com elas, mas simplesmente, às vezes, pelo julgamento que a sociedade ou que a lei poderia fazer acerca desse comportamento. Portanto, gente, hoje, a minha intenção é essa, a gente conversar um pouquinho para a gente compreender que é muito importante entender o conceito de ética, o conceito de moral e começar a perceber com os exercícios que vocês vão fazer, tanto de transcrever os trechos do filme como de resumir aquele trecho do livro e vocês começarem a ver e a reconhecer isso na vida pessoal e profissional. Eu espero que agora vocês reflitam sobre isso e comecem a pensar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, os comportamentos que você tem, os comportamentos que eu tenho, eu tenho que pensar por que eu não não é fraude e custo de renda ou então o que é que eu frauro? Então, isso é alguma coisa que está de acordo com a ética ou simplesmente é porque o Júpiter todo mundo faz, promovem a economia e tudo o que é isso e aquilo é que vai achando mil justificativas para um comportamento que não é o melhor. Então, quando eu sou capaz de reconhecer isso tanto na minha vida pessoal como na vida profissional, eu posso aplicar esses conceitos e fazer com que o meu comportamento para mim mesmo e para a sociedade possa ser um comportamento que vai ajudar no conflito social. Tá bom? Esse módulo então, basicamente é isso. A gente ser capaz de ter uma definição mais conceitual, mais epistemológica, mais da sua origem da palavra. Não simplesmente olhar pelo senso comum, mas a gente ser capaz de ir além disso e de também perceber por que eu tenho que tomar determinadas decisões e ter liberado comportamentos independentemente de onde eu esteja e se eu tenho ou não tenho alguém me vigiando, se eu tenho ou não tenho uma câmera me observando. Tá bom? Espero que isso tenha contribuído para a nossa disciplina. Eu vou pensar em outras conferências, tá? um pouquinho mais à frente para a gente ver se está indo legal, se a gente está conseguindo aplicar isso também na vida profissional. A segunda parte da disciplina vai ser exatamente isso, começar a aplicar isso de uma maneira mais clara na vida profissional. E o fórum que a gente vai ter lá e aqui também esses exercícios que eu passei, essas atividades, elas são para a gente incorporando, entendendo, ampliando o nosso repertório no que diz respeito a esses conceitos e a essa disciplina. Tá? Atividade número 01 é a transcrição de três citações. Você está assistindo o vídeo, na hora que o carnal fala uma coisa, ou para mim ele falou sobre o conceito de ética aqui, você vai lá e transcreve. Transcrever é você pegar exatamente o que ele diz e escrever lá no nosso formulário, tá? Ele diz, a ética é isso, é o respeito. Você vai lá e anota exatamente o que ele diz. As palavras dele mesmo é só simplesmente para escrever, porque o exercício é você ser capaz de identificar no vídeo os conceitos de ética e de moral. Tá? Então, você vai pegar três transcrições de cada um dos vídeos, tá? De cada um dos vídeos. Você vai tirar essas citações, vai transcrever, vai colocar no papel essas três citações e transcrever três de cada vídeo. A tarefa dois, então, repetindo, é ler aquele texto e fazer um resumo. Faça com as suas palavras, né? Você vai escrever, lembrando, eu ponho lá na orientação da atividade o que é resumir, né? é apresentar a ideia do texto, né? Mas, de forma breve, você tirando a ideia central do que o autor quis dizer. Bom, eu vou verificar a questão do formulário, tá? E, se for o caso, eu já peço para trocar lá o formulário. Nós estamos ainda, deixa eu olhar aqui, nós estamos ainda dentro da nossa data, não é isso? Então, é tempo de vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Tá? Tá?